Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Novo Testamento, no terceiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que diz assim, E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Repetindo, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui fala nessa parábola sobre um juiz iníquo, que não temia a Deus, não temia os homens, e fala dessa mulher, que era uma viúva, e ela foi diante desse juiz para que ele pudesse resolver a sua causa. E ali, ela pedindo justiça contra os seus adversários, e ela passou algum tempo insistindo, porque até então esse juiz estava totalmente irredutível. Até que chegou o momento que ele falou, olha, já que essa vírgula está me importunando muito, eu vou resolver a situação dela. E o Senhor, Jesus, traz essa parábola para ensinar sobre o dever da gente perseverar. Não desistir, mas continuar orando, clamando, buscando a face do Senhor, colocando diante do Senhor as nossas petições, porque tudo tem um tempo determinado por Deus para acontecer nas nossas vidas. E Deus faz da maneira que Ele quer, porque muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor, e Deus vê que aquilo que nós estamos pedindo não vai nos fazer bem. Aos nossos olhos parece que é algo bom, maravilhoso, que vai resolver, que vai ser algo que... Mas não é, aos olhos de Deus, porque Deus não vê somente o hoje, o agora. Ele vê o hoje, Ele vê o ontem, Ele vê o amanhã, Ele vê tudo. Porque como a própria palavra de Deus diz, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos para o Senhor é como um dia. Então Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe aquilo que realmente nós necessitamos. Então, quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, tem hora que a gente ora e pede algo e acaba não acontecendo aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Aí vem o seguinte questionamento. Deus não ouviu a minha oração. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus não permitiu? E a gente começa a fazer vários questionamentos. Mas a realidade não é... Porque olha só, o que eu estou pedindo, o que eu quero, a minha vontade. Aí a gente lembra da oração que o Senhor Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Que Ele diz assim, ó, seja feita a sua vontade. Todavia a gente pede algo a Deus, mas a gente fala assim, não, Senhor, todavia seja feita a sua vontade. É como se ele estivesse falando assim para o Senhor. Pai, eu estou te pedindo isso. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Senhor, isso fica à vontade. Para fazer o teu querer. E aí Deus, Ele vai ministrar no nosso coração. E a gente vai estar entendendo, muitas vezes, o porquê que não aconteceu do jeito que a gente queria que acontecesse. O porquê que aquilo que nós clamamos, pedimos ao Senhor, não aconteceu. Aí depois, Deus faz de uma maneira totalmente diferente. Nos surpreende, porque Deus faz assim, Ele surpreende aquilo que nós não estamos esperando. É o inesperado acontece. E há algo que a gente fica assim, Senhor, não espera, eu nem tinha pensado nisso. E Deus, Ele vai e age de uma maneira linda e maravilhosa. Porque tem coisa que a gente tem que aprender, que tem portas que Deus abre. Tem porta que Deus abençoa, confirma, tem coisa que não adianta ficar insistindo. Tem pessoas que estão sofrendo hoje porque insistiram numa porta que não foi Deus que abriu. E ainda está culpando a Deus por ter entrado por essa porta e ter tido uma grande decepção. Mas Deus não teve nada a ver com a história. Foi porque houve uma insistência nossa de querer insistir naquilo que Deus não estava no centro da vontade de Deus. Agora, quando nós deixamos Deus tratar, Deus cuidar, quando nós entregamos tudo e lançamos diante do Senhor, e continua, sabe, prossegue. No tempo certo, na hora certa, vai acontecer como uma semente. Você lançou a semente, você não vai querer colher fruto daquela semente no mesmo dia que você lançou a semente. Vai ter um tempo para que aquela semente, né, ela venha crescer e ela venha, depois ter uma estrutura e produzir frutos. Tem o tempo de semear e tem o tempo de colher. Então, a gente tem que aprender isso, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Não fica sofrendo, tem pessoas que estão até em depressão porque se frustraram, porque tinham um desejo imenso em seu coração e acabou se decepcionando porque não aconteceu. Não aconteceu e se sente derrotado por causa disso, se sente derrotada por causa disso. E eu quero dizer pra você, não faça isso. Não se sinta derrotada, se sinta mais do que vencedora, porque se não aconteceu, porque é livramento que Deus te deu. Nesse relacionamento que você estava querendo insistir e Deus te guardou na área sentimental. Pessoas que estão feridas porque se envolveram, se relacionaram, se precipitaram e teve uma grande decepção. Porque aquela pessoa que estava declarando aquele amor, depois viu que não era nada disso. Depois viram que aquela pessoa não era nada daquilo que aparentava ser, que se demonstrava ser. Uma pessoa apaixonada, uma pessoa que parecia que queria um compromisso sério e só quis se aproveitar. Se aproveitar de você, do seu amor, da sua carência. Mas eu quero dizer pra você que Deus é maravilhoso e Ele cuida de você e foi livramento de Deus. Que Deus não permitiu que permanecesse esse relacionamento. Deus não permitiu que permanecesse, porque o fim poderia não ser um fim bom, de felicidade, de alegria, de um amor sincero, de um amor puro. E Deus sabe de todas as coisas. Doeu? Doeu, mas vai passar. Vai passar. E você vai poder... Deus vai estar te direcionando no tempo certo e na hora certa. E Deus tem essa pessoa dEle pra você, que vai te fazer feliz, que vai te completar. Que vai somar na sua vida. Que não vai ser uma pessoa com segundas intenções, com interesses, não. Mas é uma pessoa que vai somar, que vai ser bênção pra você. Vai ser um relacionamento saudável. Um relacionamento maduro. Pra glória do nome do Senhor Jesus. Pra glória de Deus. Então descanse o seu coração no Senhor. Não entra nesse campo que na mente já vem... Ah, aconteceu e começa, sabe? Descanse o seu coração no Senhor. E creia que dias melhores virão. E guarde essa palavra, né? De você orar sim. Não desfaleça. Não desanime. Mas que você possa ficar firme. Confiando. Crendo que Deus é poderoso. Para fazer infinitamente mais. Que Deus te abençoe grandemente. Você e toda a sua família. E não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal. Discípulo Net 2. Fique na paz. Que Deus te abençoe grandemente. E aí E aí